Não sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra e nela eu creio Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso A fé que eu tenho é inabalável, o impossível torna possível Não morrerei sem antes provar do bem Eu viverei meus dias pra contar O quão fiel e constante é o meu Deus Pois o que Ele prometeu, é certo cumprirá Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim Eu me recuso a desistir e a duvidar Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar Não morrerei, não morrerei Sem antes provar do bem Eu viverei meus dias pra contar Eu creio em Ti, pois o que Ele prometeu, é certo cumprirá Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim Eu me recuso a desistir e a duvidar Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar Pela fé da fraqueza tiro força Pela fé fecho boca de leões Pela fé eu vivo sobrenatural Pela fé eu enfrento tudo Pela fé eu venço o mundo Pela fé, pela fé, pela fé Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim Eu me recuso a desistir e a duvidar Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar Eu creio em Ti, vai, vai, vai Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim Eu me recuso a desistir e a duvidar Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar Eu creio em Ti, pois o melhor é Legenda Adriana Zanotto